Teresópolis, Nova Friburgo e outras sete cidades do estado do Rio de Janeiro terão aulas presenciais e possivelmente gratuitas do curso Imersão TIM. O curso tem como diferencial um ensino que abrange situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e outros recursos que estimulam a compreensão oral e escrita do idioma. O curso completo tem duração de três anos e as vagas são para o nível básico. Para concorrer a uma das 210 vagas gratuitas, é preciso ter idade de 12 a 15 anos e atender às normas do edital. Para ter mais informações sobre as normas e como se inscrever, acesse o site www.sescrio.org.br www.sescrio.org.br